Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Link na descrição! Vou morrer sem dizer Pra rir o quanto eu amava Só que eu despertei Espero não morrer O que aconteceu comigo? Eu sobrevivi Me fortifiquei Pra fugir daqui A rir tá em perigo Me deixa sair Mundo cruel porque tem que ser assim A minha esperança acabou de ter fim Eu sinto ódio despertando em mim Eu vi o Kakashi matando a rir Eu me entendi quando eu tô no inferno Eu me entendi quando eu tô no inferno Eu me entendi quando eu tô no inferno O ódio só nasce pra proteger o amor Nossa realidade é feita somente de fácil e dor E é por isso que o mundo precisa de um salvador Só nasce pra ter um vencedor Tem que haver um vencedor Eu quero criar uma realidade onde isso não aconteça Não tem que ser a força Pois os fracos vão dizer que eu perdi a cabeça Mesmo que eu tenha que corromper na alma Mesmo que de mim não vem não sobe nada Tantas vidas e nos sentes vão ser salvados Agora eu sou o último adorado Não importa quantos, tem alguém morrer Pra cumprir o Sukuyomi Uma realidade de sonhos sem fim Onde não vai ter existir nada ruim Onde o mundo inteiro vai viver feliz Onde pode ninguém vai sofrer o que eu sofri Esse vai ser o paraíso Esse vai ser o paraíso Ei! Tanta de minutos O소 do dia Vem dele parar O quanto você pode aguentar Se o presente se transformar Em algo somente O quanto você vai negar Que tá querendo saltar No abismo vazio No abismo vazio